Música Enquanto o produto interno bruto do Brasil despencou 4,1% em 2020, a maior queda registrada pelo IBGE desde 96, as vendas de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos registraram alta de 4,7%, apesar da pandemia. O mercado brasileiro só fica atrás dos Estados Unidos, China e Japão. Os campeões de vendas foram os produtos de banho, com crescimento de 18,5%, e os de cuidados com a pele, uma alta de 13%. Nesta indústria de cosméticos 100% goiana, a produção segue em ritmo acelerado. Só no primeiro semestre deste ano, ela cresceu 23%. Instalada em Aparecida, a fábrica produz uma linha de mais de 100 itens. São xampus, cremes hidratantes, gel massageador, sabonetes, linhas infantis. Nós estamos aqui acompanhando a linha de produção da indústria, e um dos queridinhos é esse produto aqui, que está na minha mão. É um creme anti-idade com base em vitamina C. Isso aqui para as mulheres é uma perdição. E acabou também que esses produtos da linha de skincare foram os que mais cresceram ao longo da pandemia. Foi um crescimento de 40%. E hoje, só daqui, devem sair em torno de 5 mil unidades. O consumidor que está mais em casa, que fica mais tempo em casa, passou a se preocupar mais com o cuidado, o cuidado da pele, com o cuidado da saúde, com o autocuidado. Essa loja de cosméticos também comemora alta nas vendas. E segundo a gerente, o ano de 2020 foi o que registrou o maior faturamento na última década. Graças ao e-commerce, realmente a empresa soube se reestruturar, se reinventar de uma maneira onde os resultados foram grandiosos, muito maiores do que o esperado. Enquanto o setor de maquiagem sofreu uma grande queda nas vendas, em função do isolamento social e do uso de máscaras, o de cuidados com a pele e o cabelo cresceu vertiginosamente. Todo mundo acostumado a ir para salão, pintar cabelo, arrumar o cabelo no salão. O salão fechou, a raiz cresceu, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma tinta, vou ver como que faz e vou pintar em casa. Então nós recebemos muitos clientes, vou pintar meu cabelo em casa, quero mudar a cor. O setor só tem a comemorar. A gente pensou que mês de julho seria mais um mês normal, não está sendo, está superando todas as expectativas realmente. Está se sinalizando para a gente um aquecimento de mercado, com um aumento de vendas bem expressivo para esse segundo semestre, devido a demanda reprimida de mercado também, e devido a uma retomada do comércio em geral nessa área. Música 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 Música